Joinville recebeu mais uma edição, acho que a gente pode até dizer que está virando tradição por aqui, que é o Gentleman's Ride. É um evento que reúne motociclistas para chamar atenção aos cuidados com a saúde do homem. Quem acordou cedo no domingo, se deparou, foram centenas de motos estilosas pelas ruas da cidade, foi bonito demais e nós fomos conferir de perto. Olha só. Quem passou pelas ruas de Joinville na manhã de domingo, se deparou com mais de 300 motociclistas clássicos e vintage, num passeio super estiloso. O Distinguished Gentleman's Ride, terno, camisa, gravata, barba, boina, óculos. O visual elegante é uma das formas de chamar atenção para um assunto sério. O combate ao câncer de próstata e prevenção de doenças mentais dos homens. Desde que a ação começou em Sydney, na Austrália, em 2012, mais de 90 mil motociclistas de 800 cidades no mundo aderiram à causa, arrecadando mais de 37 milhões de dólares para financiar estudos relacionados à saúde masculina. Em Joinville, no norte de Santa Catarina, a sexta edição conta com o apoio do Grupo ND. O ND está com a gente desde 2021, então isso é super importante para nós, ajudando na divulgação. A galera acaba vindo para o evento porque viu, né, no rádio, na TV. Os motociclistas saíram da Expoville e percorreram diversas ruas do município, como a Blumenau, Max Collin e Dona Francisca. No final do passeio, se encontraram em um bar, onde aproveitaram o dia para curtir apresentações de bandas de rock, beber chope, conferir exposição de carros antigos e ainda assistir palestras voltadas à promoção da saúde do homem, ministradas por profissionais da Secretaria da Saúde. Mais de mil pessoas se inscreveram no evento. A parte da prevenção é o principal ponto que pega com o homem porque a gente não é muito preocupado, né, com isso. E existe muito tabu, principalmente sobre esses dois assuntos, câncer de próstata e a saúde mental. Então, a prevenção é o grande jogo e a comunicação, a quebra de paradigma em relação a isso, com uma comunicação mais leve e usando uma mensagem mais impactante, né, que é a moto, é a vestimenta, acaba gerando um movimento legal. Adalberto conta que já fez a doação e aproveitou para trazer o filho de 11 anos na garupa. Desde pequeno a gente já precisa, né, começar a mostrar isso para eles aí. Não é só algo legal, né, tem outros motivos para a gente estar se cuidando, né, e já entendendo desde pequeno. Eu achei legal, eu imaginei que seria legal. Esse casal participou do movimento pela primeira vez e ressaltou a importância de conscientizar a todos sobre os cuidados de saúde e bem-estar dos homens. Os maridos gostam, claro, tem mulheres que gostam de moto, eu sou uma delas, né, mas tem as que não gostam muito, mas os maridos gostam, por que não participar? Né, temos que apoiar, fazem tantos eventos em função da saúde da mulher, por que não apoiar esse evento que é para os homens? A gente tem que cuidar, a gente tem que ir atrás, tem que ir no médico e parar com essa bobeira que, ah, eu sou homem, não posso fazer o exame, né, tem que ir sim, tem que fazer o exame, tem que se cuidar. Não dá, né, bobeira, essa é a palavra. E aí um evento como esse, um conversa com o outro, se todo mundo se arruma, se todo mundo tira o domingo para fazer isso, como é que não vai falar sobre cuidar da saúde se você, todo ano, quer estar assim, legal, para estar ali pilotando a sua moto, tem que estar cuidando da saúde e vale para tudo. Vale para tudo aquela ideia de que o homem é o provedor da casa, é aquele que tem que estar pronto para tudo, o super-herói, não existe nada disso, somos seres humanos e temos que cuidar da saúde. Agora, o estilo do evento é que é realmente imagens à parte e a nossa reportagem mostrou muito bem.